Música Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos Muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão Dos territórios de Tiro e Sidônia foi até Jesus Porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão Para que não o comprimisse Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas E todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando Tu és o Filho de Deus Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a irmos até Jesus A encurtarmos as nossas distâncias até Jesus No evangelho de hoje, São Marcos nos fala então De um povo que começa a andar atrás de Jesus Porque ouvia falar, ouviam dizer A respeito daquilo que Jesus fazia Nesse fazia está também o que Jesus falava As pessoas iam tendo notícia Um ia evangelizando o outro, contando para o outro Testemunhando para o outro o que esse Jesus fala e faz E isso move os corações E isso encurta as distâncias São Marcos aqui vai dizer então Primeiro, muita gente da Galiléia Do próprio lugar de Jesus O segue agora Porque Jesus está a caminho de Jerusalém E aqueles que não são da Galiléia vão ao encontro de Jesus E aí São Marcos aqui Diz o nome de algumas cidades que significam E representam também tantas outras Judeia, Idumeia, Jerusalém E Tiro, Sidônia Iam até Jesus Portanto, queridos A fé nos movimenta A fé encurta as nossas distâncias Jesus anda Jesus caminha Enquanto anda Ele vai dizer tudo aquilo que a gente quer ouvir E precisa ouvir Enquanto anda Vai nos dar o que a gente precisa receber Fala comigo Enquanto anda Enquanto anda Bate no peito e fala Enquanto eu ando Enquanto eu ando Fala para quem está do seu lado Parado não tem nada Nem para você, nem para mim, nem para ninguém É preciso andar É preciso andar E aí nós vemos Que esse caminho que Jesus nos coloca para andar É o caminho do Evangelho Que vem em primeiro lugar Do ouvirmos a palavra de Deus Iam até ele Porque tinham ouvido falar E aqui meus queridos Irmãos e irmãs Como é importante A gente pensar Refletir O que a gente tem escutado Mas por escutar também A gente poderia colocar hoje O que a gente tem visto Enxergado No tempo de Jesus Não tinha rede social Não tinha televisão Não tinham telas Então Escutar Era muito importante Para nós hoje O escutar é muito importante Mas o ver também Porque hoje a gente vê muito Não é assim? Porque tinham ouvido falar E aquilo que eles escutavam Movimentava os pés Aquilo que a gente escuta Movimenta os nossos pés Como aquilo que a gente escuta Aquilo que a gente assiste Faz a gente andar Ou faz a gente não ter vontade De sair da cama Faz a gente ter vontade Ou não ter vontade De rezar Vira igreja Faz a gente ter vontade De ir em direção A vida dos outros Ficar bisbilhotando Fofocando Se enciumando Invejando E lamureando E praguejando Porque tinham ouvido falar Mas irmãos A gente precisa Verdadeiramente De uma conversão Que começa pelos ouvidos E de uma conversão Que passa também Pelos nossos olhos Às vezes a gente está Sem força Sem ânimo Para andar E o problema Não está na perna O problema está Está no ouvido da gente Está nos olhos da gente Dependendo do que a gente Se encharca Do que a gente Se dopa Do que a gente Se estufa Através de olhos E ouvidos Não dá vontade De andar atrás de Jesus Não dá vontade De andar atrás do bem E pelo contrário Todo e qualquer convite De Deus Da vida Para andar Atrás de Jesus Para andar Atrás do bem Nos causa uma raiva Nos causa uma preguiça Nos causa uma blasfêmia E onde será que está O nosso problema Talvez esteja Nos nossos olhos Talvez esteja Nos nossos ouvidos Só que tem um outro Porém também O final do evangelho Diz Que depois que Jesus Dava o show Que ele dava Fazia sua pregação Contava suas parábolas Tocava nas pessoas E nesse toque Ele curava E ele exorcizava Diz o evangelho Que vendo Jesus Os espíritos maus Os demônios Os demônios Caíam aos seus pés Gritando Tu és o filho de Deus É mentira Ou é verdade O que o diabo está falando É verdade Tu és o filho de Deus Olha só O satanás às vezes Tem mais lucidez Com as coisas da fé Do que a gente O diabo sabe As coisas Não pense você Que o diabo é diabo Porque é ignorante Tem gente Que é o próprio diabo É ou não é? Para de pensar na sua sogra Dá um desconto A tua veinha Vamos falar De gente diferente Cunhado e cunhada Está valendo Amigo de trabalho Vai Vamos lá Tem gente Que é o próprio diabo Gente Sim ou não? Sim A gente não pode julgar isso Mas a gente vai constatando Fulano é o próprio demônio Fulana é a própria satanás Satanesa Sei lá qual que é o feminino de satanás E não é porque é ignorante Não Tem gente que é o diabo Ou está sendo o demônio Para si e para os outros Porque é ignorante Porque não sabe Porque não conhece Porque nunca foi exposto Aquela verdade Aquela virtude Mas tem gente Mas tem gente que é Porque gosta de ser Tem gente que é Porque se adaptou a ser E meus irmãos A vontade humana E a liberdade humana Ela é de um mistério No fim das contas Muito grande Tem gente que tem sido O próprio demônio Para si e para os seus E não é porque é ignorante Não é porque não sabe O demônio sabe Só que o demônio Não aceita o que sabe Não deseja o que sabe Não se curva para o que sabe Mas o demônio sabe De trás para frente ele sabe Assim como nós também Muitas vezes a gente sabe Mas a gente no fundo não quer Esse é o problema Talvez o grande fruto da vida Seja ou comece Num profundo cair em si mesmo Num profundo arrependimento A respeito de si mesmo Meu Deus Quanta coisa eu sempre soube Mas nunca quis Nunca aceitei aquilo A igreja na sua sabedoria Sempre evangelizou também Através da pintura Dos símbolos Das imagens Dos ícones Tanto que as igrejas Mais antigas Sobretudo as grandes catedrais São igrejas Que tem arte Todo centímetro Tem uma pintura Tem um dizer Porque as pessoas não liam Ninguém lia Ler era algo muito raro Ter o papel e a tinta Era algo muito difícil Então como é que se evangelizava Como é que se catequizava Através de figuras De imagens Dos vitrais Dos ícones Para dizer as cenas E ajudar a memorizar Bater o olho E lembrar uma vez Que ninguém tinha papel na mão E como é que se pintava O diabo Chifre Rabo Espeto Fumacinha saindo Uma fumaça meio escura Assim No sentido de dizer Que aquilo fedia enxofre Né Há quem diga Que às vezes Com camisa do Corinthians Do Flamengo É já não sei A opinião de cada um Mas todo e qualquer Diabo Satanás e demônio Na iconografia Cristã Chifre maior Chifre menor Aí não importa O que que eles tinham Todos em comum Todos esses demônios Esses bichos muito feios Que estão lá nas igrejas Estão lá na praça de São Pedro Aquelas esculturas de cimento O que que eles têm em comum A despeito da variedade Do tamanho do chifre Ou do rabo Ou do tamanho do espeto Que eles carregam na mão Eles têm em comum Que quando você olha Bem olhadinho Na altura do joelho Não tem joelho É uma canela reta Você tem joelho? Bate aí no seu Tem gente com dor Tem gente que Parece aquelas Matrela de porta Sem óleo Só de fazer assim Mas você tem joelho? Sim ou não? Para que que você tem joelho? Para ficar em pé Para andar E para Dobrar você Como é que você se dobra? Como é que você Diminui de tamanho? Como é que você reverencia? Através do Joelho O demônio sempre foi pintado Na mística cristã Então na espiritualidade Cristã católica Como um ser Que não tem Joelho Ou seja Ele tem cabeça Ele tem cérebro Ele sabe Mas ele não Reverencia O que sabe Ele não ajoelha Para aquilo que ele sabe Ele não se curva Ele não adora Ele não dobra Fala para quem está Do seu lado Tua cara Esse teu joelho Que não tem um calo Ruim Ignorante Irmãos e irmãs Vamos entender uma coisa aqui Os demônios sabem Mas não Ajoelham Nós podemos vir a ser O demônio Para nós mesmos E para quem está com a gente Para nós mesmos E para quem está Ao alcance Da nossa palavra Do nosso poder Do nosso dinheiro Da nossa influência Do nosso talento Não porque somos ignorantes Mas porque nos falta O joelho O joelho da humildade Da reverência Da solicitude Da fraternidade Da empatia Mas sobretudo O joelho do temor A Deus Que nos pede tudo isso Porque às vezes A gente não quer nada Dessas coisas Mas faz por temor A Deus Verdade ou não é? Às vezes nos falta E você olha para dentro de você Não é que está sobrando Fraternidade Empatia A bondade A bondade A bondade Adoração Reverência Caridade Solicitude Às vezes o que está sobrando Dentro de nós Não é coisa boa Mas o joelho Do temor A Deus Nos ajoelha Para as coisas Que sabemos E às vezes E às vezes a gente faz Um bem A Deus E ao próximo Talvez muito mais Por temor Do que necessariamente Por um afeto Por uma virtude Já consolidada Você faz muitas coisas boas Que agradam a Deus E ao próximo Por virtude Porque aquilo já está em você É um vigor da sua alma É quase que um reflexo Mas você também faz Muita coisa boa A Deus e ao próximo E aquilo em você Em mim Ainda não é uma virtude Consolidada É um temor E que bom ter temor Quantas vezes você obedeceu Seu pai e sua mãe Por virtude Foi fácil fazer o que papai e mamãe pediu Ou aceitar o que eles negaram Mas às vezes Não foi por virtude Às vezes foi por temor Foi por respeito Foi por um senso de gratidão Você já não fez alguma coisa Às vezes para o outro Falei assim Fica chato Estou morto hoje Mas fica chato não ir Fica chato não fazer O nome disso é temor Reverência Gratidão Não queria Mas se eu não for Eu sou demitido Se eu não for Eu reprovo Se eu não for Depois ele não dá O que eu estou a precisar Se eu não for Ele pega o chinelo Se eu não for Ele tira o celular Então o nome disso é temor É um homem Estudo de gratidão Com medinho Bom de ter isso aí O demônio Não tem o joelho Do temor Sabe Conhece Mas não dobra Não reverencia O que sabe Ah então Nós estamos falando aqui Quem está acordado Erga a mão para ver Hum Sei Bom É bom Eu só estou acordado Porque eu estou de pé Gente Sentado no teu lugar Estava caindo É preciso ouvir Falar sobre Jesus O demônio está falando dele O povo está ouvindo Da boca dos encapetados Do demônio Que está dentro ali Do endemoniado Tu és o filho de Deus Jesus ordenava severamente Para não dizerem Quem ele era Tantas coisas A gente pode aprender Com esse versículo Mas eu gostaria De focar em uma só Um dos mandamentos Da lei de Deus É não tomar Seu santo nome Em vão Não usar o nome De Deus Para qualquer coisa Não tomar Seu santo nome Em vão Não se pega O nome de Deus Não se usa O nome de Deus Em vão Da mesma forma Que você não escolhe Qualquer roupa Para fazer qualquer coisa Você não usa Sua melhor roupa Para fazer faxina Na casa É um uso vão Tão bonito esse vestido Tão caro esse vestido Você vai usar Para desencardir Privada de banheiro Isso é um uso vão Quando o demônio Fala que uma verdade Jesus o silencia O silencia Porque Ouvir naquela época Naquele contexto ali Que ele é o Messias É o Cristo Aí ia causar mais confusão Porque o Messias é quem? É quem salva pelo amor Pela misericórdia Ou é quem salva Matando os romanos Então Fora a confusão E tudo mais Existem muitos motivos ali Muitos estudos sobre isso Mas um deles É o uso vão Do nome de Deus É o uso vão Do nome de Jesus Agora O uso vão Em vão Do nome de Deus Não se dá Só pela circunstância Em que você o usa Usar o nome de Deus Em vão Não é só falar O nome de Deus Em qualquer circunstância Ou bobeira O nome de Deus Também fica vão Também fica vazio Porque vão Vão significa vazio Não é isso? Tem um vão ali Entre a porta E o não sei o que Então tem uma fresta Algo vai escapar por ali Algo vai entrar por ali Não devia estar assim Vão é vazio O uso vão E vazio Do nome de Deus Não é só Quando usado Para falar A respeito De coisas vãs Mas o nome de Deus Meus irmãos Também fica vão E vazio Quando na boca De um vazio De um vão Ou se você quiser De um demônio Dependendo de quem Está falando De Jesus Dependendo de quem Está falando De Nossa Senhora Dependendo de quem Está falando De igreja Dependendo de quem Está falando Que é bom ir na missa Dependendo de quem Está falando Que tem que casar na igreja Dependendo de quem Está falando Que você tem que confessar Dependendo de quem Está falando Que você tem que rezar mais era melhor não ter falado Jesus não quer o nome dele na boca do demônio e dos demoníacos às vezes dependendo de quem usa o nome de Deus o nome de Deus se esvazia e fica a vão é por isso que existe um mandamento não usar o nome de Deus em vão senão você esvazia aquilo às vezes a gente diz assim sobre a sociedade que a gente vive hoje as nossas famílias, as nossas crianças os nossos adolescentes ah padre, eles não dão valor nas coisas porque tem tudo ou seja, fica a vão no meu tempo, para tomar um refrigerante padre, você pegou esse tempo que para tomar um refrigerante furava com o preguinho e chupava aquela sodinha aquele guaranadinho da metade para baixo aquilo virava espuma com baba abria no Natal terminava no Réveillon uma garrafinha não era porque furava com o preguinho porque aquilo, meu Deus do céu uma vez no ano era ou não era? hoje tem todo dia segunda-feira e domingo é o mesmo dia quinta-feira e domingo é a mesma pizza é o mesmo lanche é o mesmo refrigerante é a mesma coisa não é? aí começa a reclamar da marca ah, eu não tomo peste não gosto de caca é o que? santa toma aí, moleque vai, não é de ser besta ficou vão um refrigerante, minha gente já foi o sonho de consumo e o motivo de lombriga de quantos veios? ficou vão porque tem todo dia quando o nome de Deus é usado para qualquer coisa na boca de qualquer um você esvazia o nome de Deus então Jesus vai embolado com política Jesus vai embolado com futebol Jesus vai embolado com tudo e o nome de Deus vai para tudo uma coisa é você estar em tudo em nome de Deus isso é ser cristão nós somos sal da terra e luz do mundo ou seja eu preciso trabalhar eu preciso estudar eu preciso tocar a vida eu preciso comprar eu preciso vender eu preciso atender eu preciso esperar na fila e ali eu estou em nome de Deus Deus está comigo agora ficar usando o nome dele para qualquer coisa vira deboche vira vazio essa mania de ai minha nossa senhora ai minha nossa senhora ai minha nossa senhora caiu uma caneta ai minha nossa senhora a pessoa vai ouvir nisso essa nossa senhora deve ser um um exu sei lá o que de essa mulher aí um a gente esvazia então o diabo está falando e está falando certo mas é melhor ficar quieto e aqui meus irmãos para todos nós as vezes a gente tem um profundo anseio de que pessoas próximas a nós sobretudo venham a falar o nome de Jesus também venham a ter a fé também mas se nós que temos o nome do Senhor na boca no fundo somos vãos e vazios as vezes a gente faz mais mal do que bem quando fala de Jesus para aquele filho para aquele neto para aquele marido para aquele esposo para aquele amigo porque está na boca de um demônio está na boca de um demoníaco está na boca de alguém escravizado pelo mal pelos pecados capitais a luxúria a inveja a ira a preguiça a maldade está na boca de gente assim esse Jesus está na boca de gente destemperada desequilibrada vingativa está na boca de gente gananciosa promíscua então era melhor não ter então era melhor não estar tem um filme que foi muito famoso uns anos atrás já deve ter uns 10 anos isso talvez até mais não sei se vocês assistiram talvez muita gente assistiu aquele filme tropa de elite quem assistiu aquele filme tropa de elite olha o braço para eu ver que resume o filme lá como é que faz para um policial comum se tornar soldado do BOP lá no Rio de Janeiro é isso tem uma cena lá pelas tantas que em treinamento treinamento real um candidato a soldado do BOP faz uma besteira muito grande quase dá ruim para todo mundo aí o capitão o dono do time pega o menino leva para o canto garra ele se ele está uniformizado como se ele fosse mesmo soldado lá daquele esquadrão enfim pega o menino pelo colarinho pelo pescoço chacoalha ele e começa a bater na cara dele e fala assim tira essa roupa você é moleque pá 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 tira essa roupa você é moleque ou seja uma roupa uma farda dessa não é isso? um poder desse uma identidade dessa soldado do BOP num moleque tira a roupa é o que Jesus está fazendo com o demônio tira essa roupa você é moleque você é demônio você não vai falar de mim não usa meu nome e não vai enganar ninguém porque fala do meu nome também não eu sei quem você é você é demônio então tira o nome da boca agora queridos vamos olhar para nós nós estamos aqui sobretudo no dia de hoje por causa de São José São José na Bíblia falou pouco falou muito ou falou nada na Bíblia falou? nada mas a Bíblia diz assim José era um homem justo e o anjo do Senhor falou a José e o anjo do Senhor apareceu a José e José fez e o anjo apareceu e o anjo falou mas o José mesmo na Bíblia não falou ele foi por isso meus queridos à medida que nós vamos ouvindo falar sobre Jesus e de tudo o que ele faz nossos pés vão se movendo para irmos andar com ele à beira do mar daqui a pouquinho ele vai pegar essa barca Jesus entrou numa barca hoje por causa da multidão daqui a pouquinho ele vai pegar essa barca e vai atravessar o mar para o outro lado como Moisés que foi lá no Egito anunciou ao povo que se eles acreditassem naquela palavra e andassem o mar iria se abrir Jesus também está fazendo conosco um êxodo uma libertação do Egito da mão do faraó através da palavra que nos coloca para andar e aí a gente vai se deparar com o mar do impossível o que é o mar na Bíblia? tanto dos discípulos quanto lá para o povo de Moisés mil e tantos anos antes de Jesus o mar é o impossível do caminho eu começo a andar aí eu me deparo com o mar nesse caminho tem coisas que são maiores do que eu fora de mim não está no alcance de um poder humano necessita da graça da intervenção e Deus intervém lá no antigo testamento através de Moisés que toca no mar o mar abre o povo atravessa no novo testamento com Jesus não abrindo o mar secando o mar mas colocando os discípulos na imagem da fé da comunidade da igreja que é a barca para aqueles que estão dentro da barca é possível atravessar o mar mas veja tudo isso começa num caminho às beiras do mar da Galileia que é a imagem também do deserto onde os seus discípulos o seu fã-clube onde aqueles que amam e admiram tanto a Jesus são convidados a se permitirem ser libertos e exorcizados para só depois dessa cena onde Jesus proíbe que o nome dele seja dito de modo vão por pessoas vãs é que Jesus vai dar a ordem aos discípulos vai os enviar dois a dois para proclamar o reino de Deus e só no final do evangelho então depois desse grande exorcismo da conversão dos discípulos é que Jesus vai dizer ide pregar o evangelho a toda criatura agora vocês podem usar o meu nome porque vocês não são mais vãos nem vazios e nem de mentira agora pode usar o meu nome não só pode como deve portanto meus amados nós também somos convidados a andar atrás de Jesus e permitir que o Senhor nos exorcize dos nossos males nos exorcize dos nossos maus espíritos nos exorcize dos nossos maus visgos interiores a gente tem eu tem você tem todo mundo tem os seus demôniozinhos Deus me livre demôniozão e é nesse caminho que Jesus vai fazendo com os discípulos que eles vão deixando de ser pessoas vãs porque o nome de Deus usado de modo vão por um vão causa mais mal do que bem no outro evangelho Jesus vai dizer ai daqueles que escandalizam um desses pequeninos na fé talvez você não é muito acostumado a pensar isso mas você tem poder a gente tem poder por mais simples que você seja no coração e na mente de um ou dois três ou quatro pessoas nessa terra você tem poder pode ser que você não esteja tendo muita influência verdade ou não é? você fala ei padre você não de casa não faz milagre é verdade? você não fala isso? mais que eu falo para essa anta não me escuta pode ser que você não esteja tendo influência momentânea temporária e pode ser que esse momentâneo já esteja durando anos mas você tem sim poder sobre essa pessoa todos nós temos uns mais outros menos alguns para poucos alguns para vários ou muitos mas nós temos poder desvaziar Deus para algumas pessoas sabia disso? nós temos esse poder desvaziar alguns desvaziar Deus para alguns portanto tudo começa em nós nós precisamos andar com Jesus a beira desse mar nós temos demônios em nós nós temos pecados em nós que podem tornar o nome dele vazio porque na boca de um vazio pode tornar o nome dele ridículo porque na boca de um ridículo pode tornar o nome dele algo que beira a picaretagem a vileza porque na boca de um vildo um picareta quando quando a gente é cheio de dubiedades a gente esvazia o nome de Deus e é por isso então que no outro evangelho Jesus vai dizer ai daquele que escandaliza o pequenino na fé porque a fé meus irmãos é um caminho de crescimento e de maturidade feliz daquele que hoje já não se escandaliza com mais nada é uma libertação tão grande quando nada mais se escandaliza sabia disso olha eu assim Deus queira que seja verdade o que eu vou dizer sobre mim mesmo porque é uma grande graça o que eu quero dizer aqui eu acho que hoje na minha vida nada mais me escandaliza apesar de eu não ser tão velho assim mas já deixei de ser jovem faz algum tempo gente de verdade eu acho que nada mais me escandaliza coisas me entristecem as vezes pela própria pessoa sabe mas se escandalizar você viu acha menina onde é que está Deus o que adianta rezar tanto que eu fiz o que adianta eu já saí dessa faz um tempo e eu vou dizer para você é tão libertador é tão libertador você não se escandalizar é tão libertador quando alguém já não tem mais o poder de esvaziar Jesus em você não quer dizer que você fica laxo nem relapso achando que tudo está valendo não senhor mas sabe irmão enquanto você é uma pessoa que se escandaliza o diabo ainda pode fazer coisa com você você viu mentira é menino na fé ainda é menina na fé feliz de quem já não se escandaliza mais de quem não se desanima mais porque o nome de Deus tão bonito naquela boca agora a gente descobriu que aquela boca é diabólica aquele coração é do capeta quantas pessoas se escandalizam mas Jesus diz que existe o pequeno na fé Jesus diz que existe aquele que não aguenta o tranco que você aguenta Jesus está dizendo que existem pessoas que se forem expostas ao demoníaco como você foi você continuou de pé você continuou rezando tem gente que não portanto nós temos poder o poder do escândalo do esvaziamento do tornar vão aquilo que é santo por isso meus queridos nós todos necessitamos de conversão e o que é a conversão andar atrás de Jesus ouviam dizer e iam atrás de Jesus aí diz o evangelho que nesse ir andando com Jesus o evangelho diz que Jesus ia pregando as multidões aí diz assim que em determinados momentos lá não sei como é que era isso não sei se eles faziam fila se tinha escala se era depois do café não sei que hora era diz lá que o povo se jogava em cima de Jesus para o tocar então eles ouviam mas tocavam Jesus falava mas Jesus também colocava a mão a fé tem dois aspectos portanto o ouvido o ouvir o compreender as coisas e pela oração fazer o que a gente compreende descer na alma no coração para nos mudar mas a fé também tem um aspecto do toque do sacramento portanto como é que Deus vai melhorando a gente à medida que a gente escuta e toca à medida em que a gente escuta e põe a mão à medida em que a gente escuta e toca isso é a plenitude da fé católica o que é uma missa toda missa tem o que a parte onde você escuta e aqui você escuta bastante porque eu não tenho que fazer almoço hoje eu estou sossegado aqui eu vou falar você vai escutar amém teve uma ali que chegou a fazer assim faminta já está pensando no almoço você escuta porque é preciso escutar gente a palavra conversão na bíblia é metanoia significa mudança de mente como é que muda a mente se não escuta como é que muda a mente se não ouve se não lê se não entra informação tem que entrar informação mas na missa e nos sacramentos todos não tem só a palavra tem também a parte do toque não é isso a eucaristia é sensível é visual o batismo é sensível é água a crisma é óleo confissão o padre põe a mão absorve portanto nós precisamos andar com Jesus ouvindo e tocando as coisas tocando recebendo os sacramentos da fé e é um caminho isso uma vez só é todo dia é para sempre é vida toda fala para quem está do seu lado você vai descansar nos céus não te falaram isso? ai que eu estou com uma canseira hoje minha gente todos nós vamos descansar amém? no céu quem quer descansar? nossa senhor você quer descansar? senhor não eu quero demais da conta quem quer descansar? fala eu quem quer ir para o céu? fala eu eu quem quer ir hoje? então aguenta o teu cansaço um pouco ai anda 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 ouvindo e tocando porque quem é Jesus? e ai então a primeira leitura que nós ouvimos é um trecho da carta aos hebreus de São Paulo que na verdade não foi escrito por Paulo não é carta mas enfim é uma grande homilia de Páscoa na sua bíblia tem um livro que é dito assim carta aos hebreus na verdade não é uma carta é uma grande homilia por escrito a ser feito sobretudo na vigília pascal lá dessa primeira comunidade cristã aqui que vai enfatizar então a redenção a salvação e o sacerdócio o novo sacerdócio em Jesus através de uma imagem simbólica de um tal Melquisedeque que foi quem recebeu das mãos de Abraão depois que Abraão se torna o pai da fé que ele vai lá sacrificar Isaac não precisa Abraão quando volta encontra com esse tal Melquisedeque que só aparece ali na bíblia ninguém sabe de onde veio nem para onde vai ele aparece desaparece e é a ele que Abraão oferece os seus dízimos então é plenitude de um sacerdócio eterno mas tá fica aqui esse trecho então da carta aos hebreus diz assim irmãos Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus ele está sempre vivo para interceder por eles ele é capaz de se compadecer ele é capaz de salvar porque ele ofereceu um único e um eterno sacrifício a Deus portanto em Jesus nós somos salvos quem é esse Jesus que o povo ouvia e se movia e conforme se movia vez em quando beliscava tocava esbarrava na roupa nele pedia para ele pôr a mão quem é esse Jesus ele é alguém capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio intermédio do seu evangelho intermédio dos seus sacramentos intermédio da sua igreja se aproximam de Deus ele está vivo e vivo para sempre não está morto nem dormindo está vivo e vivo para sempre para interceder por aqueles que vão a ele para se achegarem a Deus Jesus é capaz de salvar salvação na Bíblia é uma palavra muito completa ela quer dizer salvar a alma depois da morte não ir para o inferno e para o céu Jesus é capaz de salvar você ou seja em relação a vida eterna mas a palavra salvação na Sagrada Escritura a plenitude da palavra salvação é esse ato final do nosso destino e ir para o céu mas antes disso junto com isso quando diz que Jesus salva e a palavra salvação tem a ver com a redenção da realidade humana nossa e todas as pequenas salvações que a gente vive em Jesus na nossa vida e que o outro às vezes vive e a gente não vive porque tem gente que é curada tem gente que não é curada tem gente que já arrumou emprego tem gente que está desempregada tem gente que o filho já virou uma bênção tem gente que o filho continua encapetado essas salvações que vão acontecendo na nossa vida diariamente e até as que não acontecem em nós mas acontecem no outro todas apontam para a salvação de modo pleno que é a vida eterna mas a palavra salvação tem também toda essa amplitude as realidades humanas que às vezes estão perdidas que às vezes estão massacradas estão feridas seja a doença física emocional espiritual seja os dramas da nossa existência material em relação a vida financeira familiar seja lá como for Jesus é capaz de salvar o sentimento e a constatação da incapacidade já tocou toca e tocará todos nós quem nunca se sentiu incapaz incapaz de mudar alguém incapaz de mudar a si mesmo incapaz de resolver uma situação incapaz de fazer algo às vezes até simples ou comum aquilo todos nós já experimentamos a incapacidade a dor de ser incapaz a palavra diz mas Jesus é capaz ele tem poder ele é capaz o nome dele tem força a pessoa dele tem força o que ele fez na cruz por nós tem força e é aplicado a nós porque a leitura foi falando ali então de tudo que ele fez o único o eterno sacrifício está falando da sua cruz e da sua ressurreição tudo isso chega a mim chega a você então de duas formas pelo ouvir e pelo tocar portanto pelo evangelho e pela eucaristia pelo evangelho e pela confissão pelo evangelho e pelo batismo pelo evangelho e pelo matrimônio o poder dele toca em nós pela palavra e pelos sacramentos pela palavra e pelos sacramentais a medalhinha que você usa a água benta que você tem a intercessão de São José para que chegue a nós toda essa capacidade toda essa capacidade do sangue de Jesus da vida de Jesus derramada por amor por misericórdia por compaixão Jesus viu a sua e a minha incapacidade viu e vê e ele sentiu o que da nossa incapacidade raiva nojo ira vontade de dar uns tapos naquela filha o que ele sentiu da sua incapacidade da minha incapacidade misericórdia misericórdia ele sentiu só que o cristianismo evangelho ele é algo muito exigente o que Jesus sentiu e sente da incapacidade da pessoa que você mais odeia é aqui que a coisa aperta para nós porque é gostoso saber que ele olha as minhas incapacidades e tem misericórdia de mim ó ótimo Deus Jesus Jesus é muito cuticute sim ou não gente eu acho demais você não acha não as vezes eu penso em Jesus eu tenho vontade de pegar nas bochechas dele você não sente vontade coisinha me amou ó que sem juízo pensa na pessoa que você mais tem raiva na pessoa que mais te irrita mais te decepciona pensa na pessoa mais cheia do demônio que você conhece o que Jesus sente por ele fala para a engraçada raiva é você que sente raiva sou eu que sinto ódio é algo muito nosso minha gente não vamos jogar isso para Deus não a pessoa que você quer matar Jesus quer salvar a pessoa que você quer que o caminhão passe em cima é ai patro que eu tenho um pecado muito feio nossa eu queria que morresse tal pessoa nossa é algo grave deve ter não patro mas eu queria que um caminhão passasse em cima dá até vontade de falar eu te absolvo e quero continuar teu amigo misericórdia então essa pessoa que você deseja que um caminhão passe por cima Jesus sente o que? misericórdia quer o que? que o caminhão passe em cima? quer que a pessoa seja salva e se nós meus queridos não resolvermos também os nossos ódios e a nossa falta de misericórdia nós vamos esvaziar o nome de Deus na cabeça das pessoas Jesus disse no evangelho aos fariseus e aos mestres da lei homens que tinham muito bem o nome de Deus na boca mas eram eivados de ira e ódio as prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus na fila dos céus vocês estão atrás das prostitutas por quê? porque é certo ser prostituta? não claro que não mas ficavam Deus na boca de quem não resolveu essas coisas em si mesmo portanto louvado seja o nome do Senhor pela misericórdia que ele tem de mim Senhor socorre-me pela misericórdia que eu não tenho dos outros louvado seja Deus porque pela paciência que ele tem comigo Senhor socorre-me pela paciência que eu não tenho com o outro com ninguém ele é capaz de salvar porque ele tem misericórdia dos incapazes e sempre que a gente vem diante de Deus meus irmãos a gente não vem sozinho não é verdade? a gente vem a gente com as nossas incapacidades e traz dentro de nós no nosso afeto na nossa lembrança os incapazes da nossa vida de alguns deles a gente está sentindo bastante misericórdia verdade ou não é? não tem uns incapazes na sua vida que se dá vontade de abraçar pegar no colo pedir para o pato fazer uma bênção para a freira rezar para o psicólogo passar ele na frente será que não tem? mas talvez na nossa vida também tenha hoje no coração e na memória uns incapazes que a gente queria mesmo era que o caminhão passasse em cima verdade ou não é? fala é além de ruim é mentiroso fala é nós precisamos resolver isso minha gente mas essa também talvez seja mais uma das nossas incapacidades resolver a nossa falta de misericórdia resolver a nossa falta de compassividade talvez seja mais uma das nossas incapacidades quantas incapacidades você tem? pense aí com as suas que eu penso aqui com as minhas quantas incapacidades é a incapacidade de rezar o terço todo dia sei lá as incapacidades várias da vida que você possa ter mas talvez junto com elas tem mais uma não tem? eu me sinto incapaz de ser como Jesus foi de sentir de pensar de agir como ele fez eu me sinto incapaz de ser como São José e José era justo correto diante de Deus então meus queridos hoje nos aproximemos de Jesus ele é capaz daquilo que somos incapazes Jesus veio para os incapazes e que Deus nos dê a graça de que o Jesus que a gente anuncie não fique esvaziado pelos demônios que a gente ainda carrega que hoje e sempre o Senhor nos exorcize nos limpe daquilo que esvazia a fé daquilo que esvazia o Evangelho e o Espírito Santo em nós para que a gente também possa ser instrumento de Deus uns para os outros quem sabe próxima vez que a gente falar de Jesus para alguém o pé daquela pessoa se mexa também como nós tem se movido para andar as margens do rio no deserto e atravessá-lo com Jesus que torna possíveis os nossos impossíveis todos e sermos uns para os outros aquilo que alguém já foi para nós talvez o dia que o seu pé mais se moveu pela fé foi através de alguém foi através de uma palavra de um testemunho de um convite de uma partilha de alguém que quis falar para você que tem um nome capaz de e aí assim como nós vamos nos levando uns aos outros até Jesus São José também nos leva até Jesus porque São José não foi vazio não foi vão não foi brecha não foi fresta foi pleno foi cheio do espírito da palavra da fé dessa ciência de Deus para as coisas da vida que moveu a fé da Sagrada Família que move a nossa fé hoje também e que nos ajuda a encurtar distâncias e aqui meus irmãos para terminar no Evangelho tantas cidades ali foram nomeadas alguns lugares muito longe de onde Jesus estava e num tempo onde não tinha avião não tinha ônibus não tinha ataque não tinha Uber não tinha carro não tinha nada era no pé que se fazia essas distâncias esse caminho interior às vezes a gente fisicamente está perto mas o nosso coração anda tão longe dessa Galiléia onde Jesus está às vezes a gente vai para tão longe dentro da nossa mente dentro do nosso coração a fé encurta as distâncias e sim não deixa de ser um grande testemunho quando distâncias geográficas se encurtam também para mover quem sabe a distância do nosso coração quantas pessoas aqui de tantas distâncias geográficas tem gente aqui que veio de muito longe não é verdade? sim ou não? quem que é que é a Finlândia? você fala de juízo? não é? a senhora que mora na Finlândia e a sua família no Brasil é onde? Telemaco Borma aí Finlândia Telemaco veio dar um oi para São José aqui também bem vindo dá uma salve palmas gente para esse povo que mora no frio está nevando lá deve estar só gelo olha só quando a gente vê distâncias físicas geográficas sendo encurtadas por causa daquilo que escuta por causa da fé que entra no ouvido isso motiva o nosso coração também a trilhar um caminho dentro de nós porque às vezes a gente está tão pertinho fisicamente dos lugares da fé é o nosso coração talvez que esteja distante mas que Deus hoje nos dê a graça de andarmos com ele e ao longo do caminho ouvindo e tocando Jesus vai convertendo curando e desencapetando amém fala para quem está do seu lado você tem jeito Jesus vai te curar e desencapetar eu isso assume o pior lado da história vamos cá em pé momento das nossas preces ergue os seus braços ao Senhor Senhor nós queremos te louvar te bem dizer por podermos estar aqui na vossa presença obrigado Senhor por estar aqui nessa galiléia por estarmos aqui Senhor à beira desse mar da fé obrigado Jesus pela tua palavra que move os nossos pés obrigado Senhor pelo teu evangelho que nos faz caminhar bendito seja o teu nome Jesus pela fé que nos desloca que nos desinstala obrigado Jesus pela fé que nos faz atravessar as distâncias Senhor o Senhor conhece hoje a distância em que estamos o Senhor conhece hoje a distância em que estamos do Senhor talvez Senhor muitos de nós foi para longe talvez Senhor muitos de nós se distanciou perdeu o contato perdeu a intimidade por aquilo Senhor que fomos ouvindo e vendo do mundo das coisas das pessoas por aquilo Senhor talvez que fomos ouvindo e vendo de quem usou teu nome em vão porque viveu uma vida vã daquilo Senhor que fomos vivendo ouvindo escandalizando mas eis-nos aqui hoje Senhor e queremos te louvar e te bem dizer porque São José nos trouxe aqui essa devoção essa fé que nos coloca Jesus frente a frente que nos coloca Senhor cara a cara eu estou aqui Jesus olha pra mim olha pra mim Jesus e manifesta o teu poder o Senhor é capaz daquilo que eu não sou capaz vai entregando querido querido entreguemos as nossas incapacidades ao Senhor entreguemos a Jesus as nossas incapacidades aquilo que está fora do nosso alcance Senhor eu quero abrir o meu coração o Senhor sabe do que eu não tenho sido capaz o Senhor sabe Senhor daquilo que eu não fui capaz mais de uma vez na vida o Senhor sabe Jesus daquilo que eu não fui capaz tantas vezes na minha vida na minha história o Senhor sabe Jesus dessa grande incapacidade que vez em quando me visita me prende me derruba de novo tem misericórdia de mim Senhor como o Senhor teve misericórdia daquele povo fala das suas incapacidades com o Senhor fala dessas incapacidades que talvez você carrega desde sempre dessas incapacidades talvez que se despertaram agora na tua vida na tua história Senhor muitos de nós estamos verdadeiramente incapazes incapazes Senhor de fazer o bem incapazes Senhor de caminhar incapazes Senhor de nos levantarmos tem misericórdia de mim peça isso Senhor Jesus tem misericórdia de mim manifesta em mim o poder do teu nome manifesta em mim Jesus o poder da tua eu caristia em mim do teu corpo e sangue manifesta em mim Jesus o poder da tua palavra manifesta nos meus manifesta na minha casa manifesta Jesus em quem está aqui comigo agora porque no meu pensamento porque no meu coração está aqui Senhor Jesus manifesta o teu poder Senhor tanto de nós estamos aqui clamando o teu nome Jesus clamando o teu nome Jesus 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 Mais uma vez Sobre as nossas incapacidades Jesus 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 Aquele que é capaz De salvar Jesus 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 Basta proclamar teu nome Senhor Basta proclamar teu nome Proclamemos esse nome Basta proclamar Basta proclamar teu nome Basta proclamar Basta proclamar Basta proclamar Basta proclamar seu nome Seu nome As cadeias As cadeias O deserto Os desertos florescem O vento se acalma, o impossível acontece As cadeias se rompem, os desertos florescem O vento se acalma, o impossível acontece Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Vossas maiores aflições A aflição da doença Do pecado As tribulações da família Do coração Não nos valeu O anjo do Senhor Peçamos com fé Valeu em mim São José Peçamos juntos Valeu em mim São José Torna impossíveis As coisas impossíveis Valeu em mim São José Torna impossíveis As coisas Seus Coloca aqui Seus sonhos Sua esperança Por aqueles que você tem caminhado do lado Por aqueles que você tem intercedido São José Nós queremos levar e entregar a vós também Junto com os nossos sonhos Junto com os nossos sonhos Junto com os nossos sonhos As nossas esperanças As nossas aflições Os nossos medos Aquilo São José São José Que a gente já não aguenta mais carregar sozinho São José São José São José Todos esses pedidos Nós temos que viver Nós temos que viver Para aquilo São José Que nós não temos como não viver Como não passar ou atravessar Movei Alcançai para nós a providência de Jesus Para tudo aquilo São José Que na nossa vida Ainda vai ser construído Passo a passo Dia a dia Que não nos falte São José A fé para cada dia Que não nos falte São José A esperança para cada dia Que não nos falte São José O amor e a fé Para cada dia que precisamos viver São José Tornar impossível O impossível da fé Da esperança e da caridade Nos nossos corações Nós vamos rezar A ladainha de São José Se você consegue se ajoelhar Se ajoelhe Se não é possível você se ajoelhar Não tem problema Fique em pé Você que está em casa Reze conosco também Pedindo a intercessão de São José Vamos rezar juntos Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvi-nos Jesus Cristo Atendei-nos Deus Pai dos céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Santíssima Trindade que sois um só Deus Tende piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós São José Rogai por nós São José Ilustre Filho de Davi Rogai por nós São José Luz dos Patriarcas Rogai por nós São José Esposo da Mãe de Deus Rogai por nós São José Casto Guarda da Virgem Maria Rogai por nós São José Sustentador do Filho de Deus Rogai por nós São José Zeloso Defensor de Jesus Cristo Rogai por nós São José Chefe da Sagrada Família Rogai por nós São José Justíssimo Rogai por nós São José Castíssimo Rogai por nós São José Prudentíssimo Rogai por nós São José Fortíssimo Rogai por nós São José Obedientíssimo Rogai por nós São José Fidelíssimo Rogai por nós São José Espelho de Paciência Rogai por nós São José Amante da Pobreza Rogai por nós São José Modelo dos Trabalhadores Rogai por nós São José Honra da Vida de Família Rogai por nós São José Guarda das Virgens Rogai por nós São José Sustentáculo das Famílias Rogai por nós São José Alívio dos Miseráveis Rogai por nós São José Esperança dos Doentes Rogai por nós São José Patrono dos Moribundos Rogai por nós São José Terror dos Demônios Rogai por nós São José Protetor da Santa Igreja Rogai por nós Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Ele o constituiu Senhor de sua casa E pelo príncipe De todos os seus bens Oremos a Deus Que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos Volo pedimos Que mereçamos ter Por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra Como protetor Vós que viveis e reinais Por todos os séculos dos séculos Amém Amém Fiquemos em pé E vamos cantar esse refrão Uma última vez Por todos os nossos pedidos Por todas as nossas preces Cantemos juntos Valei-me São José Torna impossíveis Torna impossíveis As coisas Impossíveis Valei-me São José Valei-me São José Valei-me São José Amém Acolhei-me Senhor Jesus Pela intercessão de São José Nossas preces Olhai as nossas necessidades e esperanças Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Amém